Você era a santinha do colégio Mas eu tive o privilégio de provar o teu sabor Foi naquela noite na balada Você tava sossegada e eu querendo teu amor Qual é a tua menininha encabulada Com essa perninha cruzada Diz pra mim o que tu quer Qual é a tua bonequinha do papai Se eu te pego, ai, ai, ai Vou fazer o trelelé Teu beijo abaludo, dou em mim Linguinha de chiclete, é assim Vamos ficar, vem namorar Chega pra cá, vou ensinar O beijo que começa e não tem hora pra acabar Teu beijo babaludo, dou em mim Linguinha de chiclete, é assim Vamos ficar, vem namorar Chega pra cá, vou ensinar O beijo que começa e não tem hora pra acabar Você era santinha do colégio Mas eu tive o privilégio de provar o teu sabor Foi naquela noite na balada Você tava sossegada e eu querendo teu amor Qual é a tua menininha encabulada Qual é a tua menininha encabulada Com essa perninha cruzada Diz pra mim o que tu quer Qual é a tua bonequinha do papai Se eu te pego, ai, ai, ai Vou fazer o trelelé Eu beijo babaludo, dou em mim Linguinha de chiclete, é assim Vamos ficar, vem namorar Chega pra cá, vou ensinar O beijo que começa e não tem hora pra acabar Eu beijo babaludo, dou em mim Linguinha de chiclete, é assim Vamos ficar, vem namorar Chega pra cá, vou ensinar O beijo que começa e não tem hora pra acabar Qual é a tua bonequinha do papai Se eu te pego, ai, ai, ai Vou fazer o trelelé Eu beijo babaludo, dou em mim Linguinha de chiclete, é assim Vamos ficar, vem namorar Chega pra cá, vou ensinar O beijo que começa e não tem hora pra acabar Eu beijo babaludo, dou em mim Linguinha de chiclete, é assim Vamos ficar, vem namorar Chega pra cá, vou ensinar O beijo que começa e não tem hora pra acabar